O Major-General Reformado Leré Anantimor pede aos cidadãos que não fiquem em pânico nas informações falsas sobre a circulação de armas ilegais. O Major-General Reformado Leré Anantimor informou que as informações espalhadas nas redes sociais sobre as armas ilegais são falsas. Pede, por isso, aos cidadãos que não fiquem em pânico e creditem nas informações credíveis. Leré Anantimor afirmou que apenas forças armadas que são permitidas para utilizar as armas aconselha, por outro lado, aos jovens que respeitem os líderes nacionais. O Conselho foi apresentado na sequência de insultos lançados por alguns quadros dos partidos nas redes sociais. Segundo Leré Anantimor, todos os candidatos têm liberdade de fazer propagandas, mas estes devem respeitar a privacidade de outras pessoas. O Primeiro-Ministro Tauro Matarrua recordou que as autoridades de segurança prenderam durante campanhas eleitorais uma arma e uma vasoca. O chefe do governo pede a toda a população para informar as autoridades de segurança se sinta ameaçadas. Júlio Deseus, a RTTL